Manhã de quarta-feira, estamos aqui na sede do Corpo de Bombeiros, aqui em Caicó. Nós vamos conversar aqui com o sargento Kivaltson, aqui do Corpo de Bombeiros, detalhes, informações sobre o acidente na qual foi vítima o Diego Macedo, ex-presidente da Câmara de Ipoeira, ex-presidente da FECAM, Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte, filho da ex-prefeita Cessa, nossos sentimentos e o Corpo de Bombeiros atendeu esta ocorrência ontem, dentre outras ocorrências também. E essa que chama a atenção, desse acidente em que o carro cai dentro da lagoa do açude e o Diego Macedo morre vítima, ocasião do acidente e, claro, também possivelmente do afogamento. Vamos ouvir as equipes do Corpo de Bombeiros, mais informações agora aqui com a nossa reportagem. Acompanhe. Isso, Cardoso, bom dia. Ontem foi um dia muito conturbado. As ocorrências vieram sem controle, uma em cima da outra, e vieram ocorrências do tipo de afogamento, de capotamento, fogo em veículo, fogo em residência e outras por aí, como abelha, etc. Então, essa ocorrência do afogamento entrou através da polícia militar, que é o nosso central de rádio aqui. E era aproximadamente 11 horas, às 23 horas da noite. A gente saiu lá, quando chegou lá, se deparou com o carro já totalmente submerso, uma profundidade aproximadamente a 5 metros de alguma coisa. Um cidadão lá mediu, um pescador que estava lá, que deu auxílio a gente. 5 metros de profundidade. Aproximadamente. E aí um grau de dificuldade grande para a equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, né? Isso. Então, isso já mudou totalmente, porque a gente saiu daqui, o cidadão que estava do outro lado da linha, disse que dava para ver parte do carro, como tipo retrovisor. Então, a gente saiu para tirar, como se diz, sem equipamento, né? E o carro estava aborçando algo, só que... Ao chegar lá. Ao chegar no local, a gente, a parede era um pouco íngreme, né? Muito acidentado, realmente. E o carro foi descendo para o Purão do Assurdo e foi ficando mais difícil, né? Eu botei uma Pro lá para marcar quando a gente localizou o carro e deu pela corda lá, quando a gente subiu, o cidadão mediu, deu aproximadamente 5 metros de alguma coisa. E aí para retirar o corpo foi com muita dificuldade? Isso. Mas, assim, facilitou mais porque ele não foi arremessado, ele estava dentro do carro ainda. Tinha quebrado só o vidro traseiro, lateral esquerdo. Então, ele não foi arremessado. Quando a gente guinchou o carro para fora, veio também o corpo. Então, quer dizer que quando a gente percebeu que ele estava dentro do carro, submerso nas águas lá do Assurdo, então, o procedimento era puxar o carro para fora. Isso. Então, facilitou o trabalho da gente por esse meio, né? Quando a gente puxou o carro, consequentemente o corpo veio junto. Então, estava arremessado. Sendo verificado no local que tratava-se realmente do rapaz da cidade de Poeira, né? Isso. Filho natural de Andy Franço Macedo e dona Conceça. Inclusive, ele já tinha sido vereador e tem uma filha vereadora na cidade de Poeira. Agora, no mandato. Os populares chegaram a informar sobre a situação, como teria ocorrido o acidente, alguém teria, pelo menos, comentado com os bombeiros lá? Não. Só a Polícia Militar. Quando a gente chegou no local, a Polícia Militar local já estava lá. A Polícia Militar de Poeira, né? Então, ele deu as coordenadas e a gente já foi direto para o resgate. Pelo menos, só observou ali perda de controle de veículo caindo dentro do Assurdo, né? Exatamente. O bombeiro não para, 193 aí desde ontem e o trabalho continua, né, Kivaldson? Pouso e teve. E estamos prontos para qualquer tipo de ocorrência que vier acontecer aqui no nosso Salvador. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado.